Olá, tudo bem? Se alguém lhe perguntasse com quem você foi à praia neste fim de semana, você responderia fui eu e minha irmã ou fomos eu e minha irmã? Qual resposta soa melhor? Você poderá descobrir assistindo a nossa aula de hoje, em que abordaremos a segunda parte de um conjunto de regras de concordância verbal. Para começarmos, você lembra qual é o princípio básico da concordância verbal? Vamos relembrar. Preste atenção. A regra geral da concordância verbal é o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Portanto, se o sujeito está no singular, o verbo precisa concordar no singular. Se estiver no plural, concorda no plural, como será o caso do sujeito composto. Embora essa seja a regra geral, há diferentes casos que envolvem sujeito. Vamos tomar nota de um deles. Quando o sujeito composto for constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo ficará no plural e seguirá a seguinte ordem. Se na frase houver eu ou nós, o verbo ficará na primeira pessoa do plural. Se na frase houver tu ou ele, o verbo poderá ficar na segunda ou terceira pessoa do plural. Vamos ver como isso funciona na prática? Sempre a primeira pessoa predomina sobre as demais. Por exemplo, eu e ele estudamos juntos. O sujeito composto por eu e ele forma a primeira pessoa do plural. Se os sujeitos forem eu e tu, o verbo também deverá concordar com a primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Agora, se a frase tiver tu ou ele, ficaria assim. Tu e ele estudais junto. No Brasil é mais frequente ouvirmos tu e ele estudam juntos. Segundo a tradição, isso estaria errado. Para não perdermos tempo com essa discussão teórica, o melhor é substituirmos o pronome tu por você. Nesse caso, não há discussão. A única concordância possível é você e ele estudam juntos. Geralmente, quando o sujeito é composto, o verbo vai para o plural. Mas há algumas diferenças se o sujeito estiver antes ou depois do verbo. Vamos conhecê-las. Quando o sujeito vem antes do verbo, o verbo irá obrigatoriamente para o plural. Por exemplo, Célia e Augusto foram ao cinema. O verbo poderá ficar no singular nos casos a seguir. Quando os núcleos do sujeito formam sinônimos, o verbo poderá estar no singular concordando com o núcleo mais próximo ou, no plural, concordando com todos os sujeitos. A decência e a honestidade é coisa rara atualmente. Ou, a decência e a honestidade são coisas raras atualmente. Quando os sujeitos formarem uma gradação, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou concordar com todos os sujeitos. Veja as frases. Uma palavra, um gesto, um olhar é suficiente. Ou, uma palavra, um gesto, um olhar são suficientes. Agora, se os sujeitos estiverem resumidos por um pronome indefinido, tipo tudo, nada ou ninguém, o verbo ficará no singular concordando com o pronome. Por exemplo, veja esse trecho de Raquel de Queiraz. O pasto, as várzeas, a caatinga, o marmeleiral esquelético, era tudo de um cinzento borralho. Quando o sujeito estiver após o verbo, normalmente irá para o plural, como chegaram à cidade, o presidente e o governador. Mas o verbo também pode concordar com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo, usando o mesmo exemplo. Veja, chegou à cidade, o presidente e o governador. Lembra da pergunta lá no começo da aula? Aqui está a resposta. Eu posso dizer, fui eu e minha irmã, como também posso dizer, fomos eu e minha irmã. Se o sujeito composto estiver ligado pela conjunção ou, geralmente surgem novas dúvidas. Vamos ver como elas podem aparecer numa situação empresarial, numa troca de e-mails entre funcionários. Cecília, os madeireiros querem aumentar a proposta. Ou eu ou você teremos de conversar com eles para chegar a um consenso. Ou seja, ou eu ou você teremos de viajar para o interior do Estado. O emissor do e-mail não utilizou a concordância correta, o que gerou dúvida para Cecília. Nesse caso, apenas um dos dois terá de resolver o problema, ele ou Cecília. Quando a conjunção ou passar a ideia de exclusão, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Nesse caso, o gerente de compras deveria ter escrito ou eu ou você terá de resolver o problema. Ou, ou eu ou você terá de viajar. Se na frase não houver ideia de exclusão, a concordância se torna facultativa. Isso aconteceria se um ou os dois pudessem viajar. Mas não foi o caso, pois só poderia ser o dinheiro ou o cheque resolve o problema ou o dinheiro ou o cheque resolvem o problema. Tanto um como os dois podem resolver o problema. Há ainda a possibilidade da conjunção ou passar a ideia de adição. Nesse caso, o verbo deverá ir para o plural. Por exemplo, o pintor ou o escultor merecem igualmente o prêmio. Perceba que os dois merecem o prêmio. E se o sujeito composto for formado por verbos no infinitivo? O que fazer? Tome nota da recomendação básica. Quando houver sujeito composto formado por infinitivos e eles não forem antônimos, o verbo fica no singular. Mas se eles forem antônimos, o verbo concordará no plural. Por exemplo, rir e chorar fazem parte da vida. Outra situação em que o verbo vai para o plural diz respeito ao sujeito composto formado por verbos substantivados. O entrar e o sair da sala atrapalharam o palestrante. Nessa frase, entrar e sair viraram substantivos e por isso vale a regra geral de concordância com sujeitos compostos. O verbo concorda no plural. Agora vamos ver como fica a concordância com o verbo haver. Se você ainda confunde o verbo com a expressão haver. Preste atenção. Você sabe qual é a diferença entre haver e haver? Se você apenas escutasse, diria que não há diferença. Mas como escreveria e em qual momento usaria? Aí é que está a confusão. Haver é uma expressão que significa ter relação com algo. Já haver é um verbo e tem vários sentidos. Um deles é o de receber algo. Portanto, se você disser Eu não tenho nada a ver é porque não tenho nada para ver. Temos aqui a preposição a mais o ver. E se disser Eu não tenho nada a ver significa que não tenho nada a receber. Como disse, o verbo haver tem muitos sentidos além de receber. O dicionário Caldas Alnete lista 18 acepções para o verbo haver. Aqui vamos tratar dos mais utilizados. O verbo haver no sentido de existir ou de acontecer é impessoal. Isto é, não tem sujeito. Isso significa que só pode ser usado no singular. Vejamos alguns exemplos. Nas frases Há tantos problemas que preciso resolver e há males que vêm para o bem o verbo está no sentido de existir. Por isso o verbo se mantém no singular. Nas frases Houve dois acidentes e sempre há acidentes o verbo haver está no sentido de acontecer. Por isso ele não se flexiona. Fica no singular. Perceba que ninguém diria Hão tantos problemas. O perigo é que existem pessoas que dizem Houveram dois acidentes. Quando o certo é houve. Ficou com dúvida? Então vou dar uma dica. Substitua o verbo haver da frase por existir. O verbo existir vai para o plural. Mas o verbo haver fica no singular. Observe alguns exemplos a seguir. Há tantos problemas que preciso resolver. Substituindo pelo verbo existir ficaria Existem tantos problemas que preciso resolver. Você pode fazer o mesmo com o verbo acontecer. Pois acontecer e existir são verbos pessoais. O que quer dizer que devem concordar com o sujeito. Os verbos haver e fazer também podem passar a ideia de tempo decorrido. Tanto o verbo fazer quanto o verbo haver quando se referem a tempo decorrido também são impessoais. Isso significa que não tem sujeito e que devem ser usados sempre no singular. Se eu encontro um amigo de longa data possivelmente falarei Não nos vemos há dois anos ou faz dois anos que não nos vemos. Ninguém diria Hão dois anos que não nos vemos. O perigo que existem pessoas que erradamente dizem Fazem dois anos que não nos vemos. É sempre no singular. O correto é Faz dois anos. Também não falamos não nos vemos havia dois anos. E sim não nos víamos havia dois anos. O verbo haver no passado só estará correto se o outro verbo também estiver no passado. A diferença é a seguinte Se não nos vemos há dois anos é porque continuamos sem nos ver. Se não nos víamos havia dois anos é porque acabamos de nos ver depois de dois anos. Por falar em passado você sabe a diferença entre A com H e A sem H? utilizamos A no sentido de tempo decorrido ou seja que já passou utilizamos A quando a referência é a tempo futuro ou distância por isso escrevemos vamos nos ver daqui a pouco sem H e não vamos nos ver daqui a pouco com H para não errar mais essas regrinhas quando estamos escrevendo um texto normalmente você recorre ao corretor gramatical do editor de texto do seu computador atenção Você é daqueles que confia cegamente no revisor do Word? Cuidado! Você pode acabar errando e passando vergonha Para não correr esse risco é importante saber utilizar corretamente essa ferramenta Se o grifo for verde trata-se de erro de sintaxe e pode ser que você tenha errado na concordância na regência na colocação pronominal ou na pontuação Se o grifo for vermelho o erro pode ser de ortografia Sempre que o revisor sinalizar algum erro preste atenção Se você tiver certeza de que a correção está pertinente aceite Caso contrário pesquise em gramáticas dicionários e seus conhecimentos gramaticais Aproveitando a deixa vamos falar sobre a concordância do verbo ser Se o verbo ser faz referência a tempo e distância concordará com a palavra seguinte Perceba como as letras das músicas a seguir foram construídas Depois de Cazuza vamos ouvir a Dona Irã Barbosa Você percebeu como na primeira música o verbo ser concorda no plural com o número das horas e na segunda o verbo fica no singular para concordar com a palavra madrugada Dessa forma pode haver diferença na concordância do verbo ser mesmo se a indicação do tempo é a mesma Por isso meio dia é são doze horas Com relação a distância o verbo ser também concorda com o que vem em seguida Observem Daqui até bonito são mil quilômetros Nessa frase o verbo ser concorda com quilômetros Mas atenção se a frase for mil quilômetros é muito para mim o verbo ser não se flexiona devido a expressão é muito que é invariável Vejamos outro exemplo Nem tudo é flores Apesar de a preferência ser o plural a frase nem tudo é flores não está errada Podemos utilizar nem tudo são flores quando nem tudo é flores da mesma forma Se o sujeito estiver no plural e o predicativo no singular a concordância do verbo ser se faz de preferência no plural Por exemplo As cadernetas de poupança eram a melhor garantia para o futuro Ou seja sempre que pensar no verbo ser Lembre-se Entre o singular e o plural a concordância do verbo ser deve ser feita preferencialmente no plural Apenas uma observação Se o sujeito for pessoa ou pronome pessoal o verbo sempre concordará com o sujeito como no caso Judite era as esperanças da família Se você for ter uma história infantil e a primeira linha do texto for era uma vez duas princesas não acha que está errado pois se trata de uma expressão invariável deve-se falar sempre era uma vez Quando uma pessoa escreve corretamente a língua portuguesa isso definitivamente impressiona na sua carreira profissional Eu digo isso não apenas como experiência própria na empresa em que eu trabalhava várias pessoas me procuravam para tirar dúvidas de língua portuguesa Mas escrever corretamente é um fator que sim contribui para a ascensão profissional Nada impressiona pior do que um currículo com erros de português Se o empregador recebe um currículo com erros de português aquilo já é um primeiro sinal para o candidato não ser admitido Na aula de hoje vimos mais alguns casos importantes de concordância verbal É sempre muito interessante relembrarmos essas regras Falar e escrever bem não faz mal a ninguém E fazer a devida concordância demonstra cuidado e carinho que todos nós devemos ter com o nosso idioma Obrigado e até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto